A China consumiu mais cimento em três anos, com esse crescimento. Três anos, eles consumiram mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX. Ou seja, a potência econômica do século XX, cem anos, construindo prédio pra caramba, num território gigantesco, um dos maiores países do mundo, a China consumiu em três. Então, isso foi, de fato, muito bizarro, o que eles conseguiram fazer lá. Olha, pensando nessa questão do crescimento econômico da China, que foi assombroso ao longo das últimas décadas, e que até hoje é muito grande, né? O quanto a gente pode confiar, de fato, nesse crescimento? Porque no PIB, por exemplo, você tem vários dados entrando lá, então esse monte de prédios que foram construídos na China, que viraram cidades fantasmas, estávias estatísticas aí falando que você conseguiria transformar, transportar a população de países inteiros pra morar nessas cidades desocupadas da China, né? 90 milhões de residências lá foram construídas, tudo isso conta pro PIB. E agora tem alguns sendo destruídos, aí conta de novo pro PIB. Então, o quanto disso foi crescimento, de fato, dá pra gente avaliar? E um outro ponto é, quem mede esse crescimento na China? Porque tem muita coisa que só o governo lá pode medir. E eu desconfio que se apenas o governo pode medir um certo número, esse número tende a ser usado em prol do governo, no final das contas, né? Essa parte da transparência, como fica? Acho que vale a olhada sobre a seguinte lente, né? A gente comentou do contexto que a China, essencialmente rural, super pobre, etc. Então, alguns investimentos que foram feitos destravavam o valor quase que imediatamente. Imagina você criar uma estrada onde só tinha terra batida. Imagina você colocar um porto e conseguir desovar produtos. Imagina você entrar com fábricas, fazer a transição de uma economia rural pra uma economia fabril. Então, fez sentido por muito tempo e ajudou a China a crescer com uma velocidade galopante, né? Só que não necessariamente o que trouxe a China até aqui é o que vai levar a China adiante. Você já tem agora centenas, se não milhares de portos. Será que se você lançar mais um porto vai destravar tanto valor assim? Mais uma estrada? Mais um prédio? Então, isso ajuda a compreender a visão do governo. Que o crescimento não está mais ancorado quantitativamente, mas qualitativamente. Então, o que a gente vê hoje? Que ela está focando em fatores de crescimento como inovação tecnológica, serviços, então mais uma transição da economia fabril pra uma economia de serviços, e demanda interna. Olha só, 1.3, 1.4 bilhão de pessoas na China. Olha o potencial de consumo de demanda interna. É gigantesco, com certeza. E ainda uma população que está ganhando o poder de compra. A renda per capita está crescendo, a classe média está em ascensão. Então, é uma força muito grande. Quando a gente olha a China de alguns anos pra cá, o PIB sempre foi muito dependente das exportações. 35% do PIB da China era focado em exportações. Hoje já caiu pra 18%. Então, ela está cada vez menos dependente das exportações e cada vez mais apoiada nesses pilares. Desenvolvimento tecnológico, serviços e demanda interna. A gente falou dos Estados Unidos, né? Quando a gente levanta a ideia de startups, inovação, o caldeirão das startups, que lugar que vem a nossa mente? Estados Unidos. Estados Unidos. Vale. E Israel. Vale. Hoje o burburinho de venture capital está acontecendo na China. Ela tem liderado várias frentes. Áreas de e-commerce, de gaming, 5G. É, 5G está rolando o leilão pelo mundo aí. Mas vários países queriam proibir a China de participar. Por medo da questão de dados, né? De estarem pegando. Hoje os Estados Unidos, eles produzem em torno de 48% dos unicórnios. A China já vem na cola com 35% dos unicórnios. Caramba, quase todos então estão nesses dois países. É o burburinho. Se você for olhar as novas startups, as fintechs, o venture capital, a China está em primeiro lugar nas fintechs. A China sozinha supera Estados Unidos e Alemanha somados. Pra quem não sabe o que é unicórnio, é como se fosse a top startup. É quando vale mais de um bilhão de dólares, exatamente. Eu sempre esqueço o número, mas é a melhor, a mais fodana. Então, é só olhar a tendência. A China é o caldeirão. É o novo epicentro desse movimento de inovação e tecnologia do mundo. Então, se você for um empreendedor, o primeiro lugar que você tem que olhar pra testar a sua ideia ou pra ganhar capital é na China. É ali que está acontecendo, né? Então, sem dúvida, esse modelo de crescimento, ele está se transformando, cada vez mais apoiado em qualidade, inovação tecnológica. Olha o contraste. A gente falou do WhatsApp ou das ferramentas, das plataformas que não estão disponíveis na China, né? Mas quais são as grandes big techs hoje? As que substituíram as que não estão disponíveis lá. As estão na China. O TikTok é chinês? É. O TikTok da Bitdance, que é uma empresa chinesa. Não sei se depois a operação foi vendida fora de lá, mas eles proíbem o WhatsApp e aí tem o WeChat. Eles proíbem a Amazon, mas tem o Alibaba. Aliás, o WeChat é muito superior ao WhatsApp. O WhatsApp é um serviço que inclui um eBay, um LinkedIn. Enfim, é uma... Tem tudo dentro do documento. É um aplicativo muito poderoso. Pois é. Eles proíbem alguns pra criar os deles depois. Então, pensa. Se você for investir, não estou induzindo a uma resposta, mas pra refletir mesmo, se você for investir, você gostaria de estar mais posicionado nas gigantes americanas ou nesses foguetinhos chineses? Quem vai dominar? Quem são os future leaders? A liderança futura na tecnologia. Chegaremos nessa parte. Eu ia dizer que o Bruno tem uma opinião meio assim estranha. Minha tese é um pouco diferente da sua. Mas eu só queria agregar que as empresas chinesas têm uma grande vantagem também, que tem a ver com isso. O uso de dados nos Estados Unidos, na Europa, é muito mais regulamentado, obviamente. Agora isso aos poucos vai mudar, mas nos últimos anos, o Didi, por exemplo, porque o Uber chinês teve total liberdade para acessar os dados dos seus usuários e, em função disso, conseguiu desenvolver produtos com muito mais facilidade, porque não encarou nenhuma preocupação, por assim dizer, sobre questões de privacidade, etc. E muitas vezes o governo chinês conseguiu ter acesso para dizer, olha, está tendo muita demanda para corridas desse lugar para um outro bairro. Vamos, então, dobrar o número de conexões de ônibus que circulam lá. Então, no quesito cidades inteligentes, cidades sustentáveis... Está querendo dizer que eles têm todo o acesso? Então, isso é para o bem. Não, digo, é muito problemático. O que eu digo é, do ponto de vista de crescimento e de desenvolver produtos que atendem e, de certa maneira, o TikTok é produto disso. Do ponto de vista tecnológico, é mais sofisticado. do que o Instagram. Não, dizem que o algoritmo do TikTok é que eu consumo muito pouco o TikTok. Mas o que eu fiquei assombrado lá, eu creio meu perfil esse ano e não fiz uma dancinha ainda, que fique bem claro. Que coisa, amor. Só coloquei trechos do podcast. Já está com 500 mil seguidores lá. E outro dia, encontrei uma moça que ela falou, ah, eu te sigo no TikTok. Eu falei, ah, mas por que no TikTok? Ela falou, é a rede que eu mais gosto. Inclusive, eles bateram há pouquíssimo tempo a métrica de um bilhão de usuários ativos mensais. Estão colados no Instagram, que tem 1,5. O Facebook ainda é o líder. Eles passaram o YouTube em tempo de tela. Então, você pega o tempo de tela mensal que uma pessoa fica no YouTube, em torno de 22 horas, na média. E no TikTok ficou em 24. E ela falou que gosta de ir lá porque o algoritmo mostra para ela o que ela quer ver, mesmo que ela não saiba o que ela quer ver ainda. Ela fala, nossa, você consegue assistir vídeo. Pois é. Daí você fica lá para sempre em looping, porque ele só mostra o que você gosta. Está doido. Eu não consumo o TikTok ainda. Mas eu estou com os dados aqui sobre China que eu acho interessante para apoiar essa parte do crescimento econômico. Os anos de menor crescimento na China desde 1990 foram em 2018, com o crescimento do PIB de 6,6%. Pensa quando que o Brasil cresceu 6% no último ano, né? Vai ter que retornar bastante no tempo. 2019, 6,1%. E na década, um terço de todo o crescimento do planeta veio da China. Então é absurdo o que eles fizeram. Se a gente for pegar, em 1981, mais de 88% dos chineses viviam com menos de 2 dólares por dia. 30 anos depois, menos de 2% vivem assim. Então de 88% de pessoas extremamente pobres para menos de 2%. O que eles conseguiram fazer em termos econômicos foi, sem dúvida nenhuma, notável. Isso a gente tem que reconhecer. E aí veio o dado que até entra nessa questão dessa possível crise imobiliária lá. A China consumiu mais cimento em 3 anos com esse crescimento e por isso o boom das commodities, né? Uma população rural que consumia pouco indo para a cidade com muito mais recursos, consumindo muito mais, querendo comprar o imóvel para casar, como o Oliver colocou. Então em 3 anos eles consumiram mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX. Ou seja, a potência econômica do século XX, 100 anos, construindo prédio pra caramba, num território gigantesco, um dos maiores países do mundo, a China consumiu em 3. Então isso foi de fato muito bizarro o que eles conseguiram fazer lá. E parte disso é porque eles trabalham muito também. Na China eles seguem aquela política 9, 9 e meia, né? Trabalho das 9 da manhã às 9 da noite e 6 dias por semana. Então eles têm uma ética de trabalho. A parte cultural da população chinesa, sem dúvida nenhuma, é muito interessante.